Eu fico feliz com tudo isso. E já teve gente que já quis me mudar, tá? Essa minha forma de ir já, de me posicionar. Ah, o quê? Chega alguém pra querer assessorar, mano, tem que mudar. Cara, tu tem que ser polêmico, meu irmão. O que vende é polêmica. Não, tu tem que falar mal de alguém, meu irmão. Bate em alguém. Eu falo, não, cara. Sabe por quê? Porque... A polêmica realmente... Não, sim, mas o que acontece? Não é a minha vibe. Sim, mas olha o que eu entendo. A vida é a maior escola pra ensinar quem não quer aprender com conselho, irmão. Pegou essa cena? Essa cena é boa. Vai de novo aí, vai de novo. A vida é a maior escola pra ensinar quem não quer aprender com conselho. A vida bate de um jeito que nenhum ser humano consegue bater. Entende? Quantas pessoas estão apanhando da vida hoje, mas Deus levantou um amigo, Deus levantou um colega. Qual é o problema da nossa geração? A nossa geração clama por liberdade, mas é a mais aprisionada. A gente nunca viveu um tempo de tanta gente depressiva e ansiosa. É verdade. Não é a galera da liberdade, do sexo, do rock'n'roll, do pó de tudo. Não era pra ser feliz, mas não é. Porque felicidade sem limite é prisão, irmão. Não é verdade. Ah, ninguém pegou isso não. Vou falar de novo. Liberdade sem limite é prisão. Por que que muita gente não gosta de botar Deus dentro dos seus projetos? Porque Deus dá limite, pô. Se tu chamar Deus pra alguns relacionamentos, ele vai dizer... Ah, ah. Isso não. Verdade. Se tu chamar Deus pra dentro de alguns esquemas, ele vai falar... Aí não, aí não. Nada disso. Então, a nossa geração não quer direção. A nossa geração quer livramento. É. O que que é pedir livramento? É fazer... Não. O que que é pedir livramento? É fazer o que você quer, do jeito que você quer. E quando dá errado, você fala... Aí, Deus. Ajeita aqui. Imagina Deus olhando e falando... Não, rapaz. Calma aí. Não era nem pra estar dando errado se eu estivesse dentro do projeto? É verdade. Não era nem pra dar errado.